ENIGMA DO ORIENTE Fala pessoal, esse é o canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva, tudo bem com vocês? Mais um vídeo hein pessoal, e hoje é o recado dela, da Dona Maria Padilha para sua vida. Você vai mentalizar a sua vida, e vamos ver qual o recado da Dona Maria Padilha para sua vida, tá bom? Lembrando, quem quiser uma consulta particular ou participar da promoção, WhatsApp é o 2199-703-7548 Jogamos Búzios, Tarô e também Baralho Cigano e temos uma promoção de 5 perguntas com preço promocional. Opção 1, o Baralhinho Marrom, opção 2, o Baralhinho Branco, opção 3, o Baralhinho Roxo, opção 4, o Baralhinho Azul Claro. Recado da Dona Maria Padilha para sua vida. Faça a sua escolha, mentalize o seu momento atual e vamos ver qual é o recado da Dona Maria Padilha para sua vida, tá bom? Quero mandar alô para o pessoal do Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, pessoal do Paraná, pessoal do Pará, pessoal lá do Recife, Pernambuco, Acre, Natal, Goiás, pessoal de Brasília, pessoal de Florianópolis, Porto Alegre, Santa Catarina, Amazonas, pessoal da onde... são muitas pessoas, gente, gratidão, tá bom? Gratidão a todos vocês que fazem do nosso canal ser grande sucesso. Vamos no Baralhinho Marrom, recado da Dona Maria Padilha para sua vida, tá? Agora, mentaliza a Dona Maria Padilha e vamos ver qual é o recado a Dona Maria Padilha que está te trazendo hoje. Salve, Dona Maria Padilha. Qual o recado da senhora hoje? Quem ama a Dona Maria Padilha, coloque o seu nome nos comentários, tá? Coloque as suas afirmações para que a Dona Maria Padilha possa, sim, trabalhar ao seu favor. Para quem tem fé, não existe barreiras. Bom, o que a Dona Maria Padilha traz para você aqui no dia de hoje? Bom, Dona Maria Padilha fala o seguinte aqui. Uma pessoa que você tem sentimentos, que já tem amor enraizado, uma pessoa que gosta de você, essa pessoa vai se comunicar com você, vai te mandar algum tipo de mensagem, ela fala para você acalmar o seu coração, a sorte está do seu lado, essa pessoa vai te mandar uma mensagem. Essa pessoa tem sentimentos profundos por você, A Maria Padilha está trabalhando ao seu favor, tirando os obstáculos. Ela diz para você se acalmar, porque essa pessoa pensa em você, está nos seus caminhos e haverá uma surpresa, haverá uma novidade. Essa pessoa vem te procurar. A segunda questão. Dona Maria Padilha fala aqui para você. Para quem quer um novo amor, está conhecendo uma nova pessoa, vocês estão se falando por rede social, tem gente que nem se viu ainda, né? É um relacionamento onde você vai ter sorte, tá? É uma coisa oculta, sim, tá? Por enquanto ninguém sabe, e ela fala para você deixar assim. Vai vir uma sorte sobre esse relacionamento aí. A Maria Padilha tomando conta, pedindo para você deixar essa situação oculta, que ela vai se resolver sozinha. Não apresse as coisas, tá? A Maria Padilha fala para você saber esperar o momento correto. Continua da forma que está para poder dar certo. Não faça cobrança. Não passe, não deixe a carroça passar à frente dos bois. Bom, a terceira situação aqui, eu vejo que vem uma notícia de prosperidade para você que tanto espera. Há sorte mudando, você conseguindo o seu objetivo, uma coisa que você quer muito, que está no fundinho do seu coração. Maria Padilha trazendo a sorte. E muitas pessoas assinando algum tipo de contrato, você conseguindo alguma coisa na área financeira. Pode ser um trabalho novo, pode ser você passar no concurso, alguma coisa que vai abrir seus caminhos financeiros, tá? Então o recado da Maria Padilha são esses três recados para a opção número um. Trabalho chegando, novo amor e um amor antigo. Para quem escolheu a opção número um. Lembrando, não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. O WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos qualquer tipo de trabalho, especialmente na área amorosa, tá bom? Participe da promoção onde eu respondo cinco perguntinhas por um valor simbólico. Vamos agora com um baralhinho, da cor branca. Recado da Maria Padilha para a sua vida. O que a dona Maria Padilha quer te dizer? Mentaliza aí, por favor. Salve, Maria Padilha. Recado da dona Maria Padilha para a sua vida. Salve, Maria Padilha. Bom, vamos lá. Para você que escolheu a opção dois, qual o recado da dona Maria Padilha para você? Preste atenção. Aqui, para quem teve algum tipo de prejuízo financeiro, Maria Padilha fala que você vai conseguir resolver essa situação. Se acalma, que essa situação vai resolver. Essa dificuldade vai passar. Por quê? Eu vejo você conseguindo vencer esse obstáculo. Você iniciando um equilíbrio na sua vida, aonde as coisas vão começar a acontecer. Eu vejo prosperidade nos seus caminhos. A espiritualidade ajudando você a desenrolar essa situação. Ou seja, os seus guias estão tomando a conta, estão te ajudando, estão ouvindo os seus pedidos para resolver uma situação na área financeira. Teve muita gente aqui que teve um certo prejuízo, ou foi roubado, foi mandado embora. Isso gerou um certo prejuízo. Adapte a sua situação, que são várias energias. Para quem está passando por esse momento ruim, Maria Padilha fala que vai vir alegria nos seus caminhos. Vêm novos inícios no seu caminho. A espiritualidade destravando os seus caminhos, tá? Pode acreditar que as coisas vão melhorar aqui. Maria Padilha fala isso. Movimentação financeira de melhoras. Segundo o recadinho, Maria Padilha fala... Momentos, tá? Presta atenção. Prosperidade amorosa. Você colhendo frutos, tá? Você conversando com alguém. Você tendo um relacionamento com a pessoa que você está conversando. Essa pessoa te mandando uma mensagem. Tirando o afastamento, o bloqueio, a barreira que está impedindo vocês de estarem juntos no momento, tá? Pode ser distância geográfica, pode ser... Vocês não se falam, mas... Maria Padilha fala... Alguém que você gosta, você colhendo frutos com ela. Vocês se falando, vocês trocando de novo, voltando a se falar. Tirando esse obstáculo. Você tendo alegria com essa pessoa e tendo inícios. Mas a Maria Padilha fala pra você ter leveza nessa situação. Não faça cobrança. Se a pessoa sente saudade de você, tem sentimentos por você e tem muitos desejos. Esse foi o recado da Dona Maria Padilha pra você da opção número 2. Vamos agora pra opção número 3. Recado da Dona Maria Padilha pra sua vida, que escolheu a opção número 3. Do baralhinho roxo, tá, pessoal? Então, pessoal, mentaliza a sua vida e vamos ver qual o recado da Dona Maria Padilha pra sua vida. Recado direto, é papum, hein, pessoal? Salve, Maria Padilha! Qual o recado da Dona Maria Padilha pra você? Vamos lá, pessoal, que escolheu aqui a opção número 3. Qual o recado da Dona Maria Padilha pra você? Presta atenção aqui, ó, o baralhinho roxo. Dona Maria Padilha fala Fique seguro, fique tranquilo, fique tranquila. Vem uma estabilidade na sua vida, aonde você vai ter segurança, uma grande mudança na sua vida acontecendo, com isso, você vibrando uma energia de novos inícios, de prosperidade, de celebrações. Ou seja, a sua vida está entrando num novo início, aonde você vai ter felicidade, celebrações, inícios, e, pra algumas pessoas, até recomeço. Adapte a sua situação. Independente de qualquer uma das circunstâncias, essa situação aqui envolve, para qualquer área da sua vida, você vai ter inícios, segurança, transformações, é uma nova energia, uma energia de mudança, que você está entrando agora, mudanças benéficas, mudanças onde você vai começar a colher, tá? Para algumas pessoas significa a chegada de um novo amor, tá? Você conhecendo o novo amor. Uma pessoa nova entrando na sua vida, que vai te trazer estabilidade. É onde você vai viver um amor verdadeiro. Para algumas pessoas, é notícia de um amor do passado, tá bom? E vocês vão ter um envolvimento. É uma pessoa leal a você, é uma pessoa que você gosta, a espiritualidade está trazendo uma harmonia, aonde haverá um crescimento entre vocês, aonde haverá uma transmutação. Essa pessoa chegando na sua vida para fazer total diferença. Para quem já teve um relacionamento, é alguém do seu passado que está regressando para a sua vida. Para quem quer um novo amor, está chegando uma pessoa iluminada nos seus caminhos aí, tá? E tem gente que já está conhecendo essa pessoa. É uma amizade que vai virar amor. Essa pessoa é uma pessoa leal a você, é uma pessoa que gosta de você, uma pessoa que pensa frequentemente em você. E essa pessoa vai te fazer um convite. Essa pessoa é realmente sua ou seu grande admirador. Essa pessoa te quer muito, tá? E para outras pessoas, sim. Aqui o momento é muito favorável. A sua vida vai dar uma guinada muito forte, tá? Quem escolheu esse terceiro montinho aqui, se está com algum tipo de problema no amor, no financeiro, na saúde, vai ficar para trás. É uma mudança muito forte acontecendo. Não tem nenhuma carta negativa. Quer dizer, o momento é de total segurança e estabilidade. Anote você que está vendo esse vídeo aí. Daqui para frente, você só vai colher boas notícias. quem acredita, coloque aí, a rosa da Maria Padilha aí. Eu vou saber que você é da tiragem 3. Coloque a rosa, porque realmente, Dona Maria Padilha trouxe a mensagem muito forte para você, que é uma energia de inícios na sua vida, tá? O tudo de ruim que você tinha que passar, você já passou. Você já pagou o seu karma. Agora você vai colher os benefícios da vida. Salve, Maria Padilha. Vamos ver a opção número 4, o baralhinho da cor azul. Qual o recado da Dona Maria Padilha para a sua vida? Mentaliza aí e vamos ver. Salve, Dona Maria Padilha. Bom, presta atenção, pessoal do número 4. Presta atenção aqui. Dona Maria Padilha fala para você o seguinte. Quem escolheu o número 4 são pessoas que estão passando por dificuldades, estão com barreiras, estão com entrave na vida e estão com a energia baixa. Para essas pessoas do número 4, me passa um WhatsApp que eu vou mandar o banho de boldo, tá? Para vocês tomarem e se limparem, porque a energia aqui está horrível. Depois que vocês tomarem esse banho de boldo, surpresas acontecendo, novidades chegando, um equilíbrio, você conseguindo destravar a sua vida amorosa, você tendo vitórias na sua vida amorosa. Seja com amor novo ou seja uma novidade com alguém do passado. Não importa. Haverá uma movimentação. Depois que tirar a energia ruim, Maria Padilha avisa. Maria Padilha também fala. Depois que tomar esse banho de boldo, tirar essa energia, tirar essa nhaca, Maria Padilha fala. Alegrias, felicidade no seu caminho, na área profissional, sucesso, vitórias, abertura de caminhos, realizações e prosperidade. Nossa! Essa é a Maria Padilha. Simplesmente demais, né pessoal? Deixe o seu like, ative o sininho, se inscreva no canal e eu te pergunto, quantos likes a Dona Maria Padilha merece nesse vídeo? Esse é o canal Enigma do Oriente, eu sou Igor. Participe da promoção, aonde eu respondo 5 perguntas, por um valor simbólico, o WhatsApp é o 21997037548. Gratidão. Enigma do Oriente.